Hahahaha Hmmmm Lembre-se, vencedores não usam drogas Hahahaha, para o alto e avante Qual foi? Ao infinito e além? É... Seus poderes vem do tóxico, meu irmão Tóxicos É um super soro para um super soldado, ok? Tem diferença Zão, tem diferença seu filho de uma teta Essas drogas quando introduzidas no corpo Trovam com efeito fisiológico Você é um prisioneiro das drogas E também não é um vencedor Fala sério, é meu super poder É como a sua armadura Eu que construí essa armadura Enquanto era torturado na prisão, ok? Já você foi entupido de anabolizantes Por cientistas do governo Oh yeah! Pela América! Aí rapaz, eu não tô me sentindo bem Com esse cracudo no meio da gente não, compadre Quem é a favor do boicote, levanta a mão Afirmativo Ah, quer saber? Eu não preciso de vocês Eu não preciso de ninguém Eu só preciso do meu super soro querido Até mais, otários Cara, ele consegue ser pior que o Visão Esse peste é muito mais pior do que eu Cala a boca, Visão Você é... ninguém